Nós somos aqui num espaço que gera gentileza, gera gentileza, amor, gera amor. E semente, uma planta que é plantada com terra adubada, semente maravilhosa, enfim, ela é regada. As crianças têm um hortiamad, e as crianças plantaram salsa, tomate, cebola, cenoura, alface, e terminou em mamão. Então, isso eu falo que a criança aqui já aprende a plantar. É como plantar uma semente no ventre de uma mãe, né? A semente do amor, do carinho, da paz, da humildade, da generosidade. Enfim, o colégio que mais investe em arte e esporte é o Colégio da Iamade. Esporte, mais arte, mais educação, é igual ao Colégio da Iamade, que fica na Avenida Esperança, 191 Guarucento, esperando por você que está me ouvindo. Você e você, muito obrigada por quem me assiste toda sexta-feira no canal 3 da NET, das 4 horas da tarde até as 6 horas. E olha o verde, aqui onde tem verde tem amor, tem educação, tem família, tem beleza, beleza em todos os pontos, afeto, generalidade, honestidade. Tudo isso que você vem aprender plantando uma sementinha aqui, e a criança cuidando com o regador, molhando um dia sim, um dia não, uma vez por semana, enfim, quando precisar de molhar, a professora é dessa área, está aqui junto das crianças. Agora eu vou só terminar aqui.